Essa é a história do Iron Maiden. Em meio ao movimento cultural e musical da década de 1970, uma enxurrada de som ganhava força nas ruas de Londres. No epicentro dessa revolução sonora estava um grupo de jovens talentosos, o embrião do que viria a se tornar uma das maiores bandas do heavy metal, o Iron Maiden. Munido de seu contrabaixo e uma determinação inabalável, Steve Harris, um visionário que liderou uma jornada que transcendeu o sombrio horizonte da obscuridade musical e ascendeu aos céus do estrelato. Nascido nas cinzas de bandas anteriores, o Iron Maiden surgiu como uma força imparável, determinado a desafiar convenções e redefinir os limites do que o metal poderia alcançar. Com sua musicalidade virtuosa e letras que flertavam com o obscuro e o épico, a banda rapidamente cativou os corações e mentes de uma geração sedenta por autenticidade e intensidade. Os palcos se tornaram campos de batalha onde o Iron Maiden lutava pela supremacia musical, liderando legiões de fãs em uma dança frenética e apaixonada. Enquanto o mundo observava maravilhado, o Iron Maiden emergia como uma força que já não podia ser parada, moldando assim o curso do heavy metal e deixando sua marca inegável na história da música. Fundado em 1975, o Iron Maiden passou por várias mudanças em sua formação ao longo de sua história. No início, a banda era formada pelo vocalista Paul Dayano, o guitarrista David Murray e o baterista Doug Sampson. A dança das cadeiras e a entrada de novos integrantes na banda começa quando o guitarrista Dennis Stratton entra para a banda em 1979. Com o passar dos dias, Doug Sampson foi substituído por Clive Burr. Ainda nesse ano, Stratton foi substituído pelo guitarrista Adrian Smith. Na sequência, foi a vez de Paul Dayano deixar a banda. Nesse mesmo período, o vocalista Bruce Dixon deixou sua banda anterior e em 1981 juntou-se ao Iron Maiden. Depois, foi a vez do baterista Nick McBrain substituir Clive Burr. Já em 1990, foi a vez de Adrian Smith ser convidado a deixar a banda. Yannick Gers, um velho amigo de Dixon, que havia tocado em seu álbum solo de estreia, passou a ser o novo guitarrista. Esta formação gravou mais um álbum antes de Dixon sair no ano de 1993 para continuar sua carreira solo. Nessa mesma época, o Iron Maiden chama Blaze Bailey, que assume a vaga deixada por Dickinson. Bailey ficou na banda até 1999. Nesse mesmo ano, Bruce Dickinson e Adrian Smith retornam para a banda. A formação atual é a mais longeva e mais estável da história da banda. Lançado em 1980, Iron Maiden é o álbum de estreia e apresenta um som cru e cheio de atitude, mostrando o Iron Maiden em sua forma mais primitiva e visceral, uma explosão de energia que estabeleceu as bases para o que viria a ser o som característico da banda. Destaques para as músicas Phantom of the Opera, Running Free e Iron Maiden. Lançado em 1981, Killers é o álbum que consolidou a reputação do Iron Maiden como uma das principais forças do metal britânico. Com composições poderosas e um senso de urgência palpável, Killers solidificou a posição da banda no cenário musical internacional. Destaque para as músicas Red Child, Killers e Murders in the Rue Morgue. Lançado em 1982, The Number of the Beast é um marco na história do heavy metal. Este álbum elevou o Iron Maiden a novas alturas de fama e reconhecimento. Com faixas épicas e letras controversas, The Number of the Beast é um testemunho da habilidade da banda em criar músicas que desafiam e inspiram. Destaque para as músicas The Number of the Beast, Run to the Hills e Hollowed Be Thy Name. Lançado em 1983, Peace of Mind é um álbum que demonstra a maturidade e a criatividade crescente da banda. Com músicas que exploram temas como guerra, mitologia e filosofia, este álbum solidificou ainda mais a posição do Iron Maiden como uma força dominante no mundo do heavy metal. Destaque para as músicas The Trooper, Flight of Icarus e Revelations. Lançado em 1984, Power Slave é uma obra-prima do heavy metal, repleta de composições épicas e performances virtuosas. Inspirado em temas históricos e literários, este álbum elevou o Iron Maiden a novos patamares de excelência criativa. Destaque para as músicas Ace's High, Two Minutes to Midnight e Rhyme of the Ancient Mariner. Com sua fusão de elementos de metal tradicional e sintetizadores futuristas, Somewhere in Time, lançado em 1986, é um álbum que reflete a evolução contínua do som do Iron Maiden. Suas músicas exploram temas como viagem no tempo, alienação e reflexão pessoal. Destaque para as músicas Wasted Years, Stranger in a Strange Land e Caught Somewhere in Time. Lançado em 1988, Seventh Son of Seven Sun é um álbum conceitual que mergulha em temas de profecia, magia e destino. Com suas músicas complexas e atmosféricas, o álbum é uma jornada emocionante pelo desconhecido, demonstrando a versatilidade e a profundidade criativa do Iron Maiden. Destaque para as músicas The Evil That Men Do, Can I Play With Madness e Seventh Son of Seven Sun. Lançado em 1990, No Prayer for the Dying marca o retorno às raízes mais cruas e diretas do Iron Maiden. Com uma abordagem mais simplificada e agressiva, esse álbum captura a energia e a intensidade da banda em seu estado mais puro. Destaque para as músicas Holy Smoke, Bring Your Daughter to the Slaughter e Tail Gunner. Lançado em 1992, Fear of the Dark é um álbum que explora temas de medo, paranoia e coragem. Com uma mistura de músicas poderosas e reflexivas, este álbum captura a complexidade das emoções humanas e a força contínua do Iron Maiden. Destaque para as músicas Fear of the Dark, Be Quick or Be Dead e Afraid to Shoot Strangers. Lançado em 1995, The X Factor marca uma nova era para o Iron Maiden, com a entrada do vocalista Blaze Bailey. Este álbum apresenta uma abordagem mais sombria e introspectiva, explorando temas de alienação, desespero e redenção. Destaque para as músicas Man on the Edge, Lord of the Flies e Sign of the Cross. Lançado em 1998, Virtual Eleven continua a jornada musical iniciada com The X Factor, explorando temas de tecnologia, fantasia e mitologia. Com suas músicas intensas e atmosféricas, este álbum cativa os ouvintes e os transporta para novos mundos de imaginação e emoção. Destaque para as músicas The Angel and the Gambler, Future All e The Cleanse Man. Lançado em 2000, Brave New World marca o retorno do vocalista Bruce Dickinson e do guitarrista Adrian Smith à formação da banda. Este álbum é uma celebração da renovação e do renascimento, apresentando músicas poderosas e emocionantes que ressoam com otimismo e esperança. Destaque para as músicas The Wicker Man, Brave New World e Blood Brothers. Lançado em 2003, Dance of the Death é um álbum que mergulha em temas de mortalidade, espiritualidade e o ciclo da vida. Com sua mistura de músicas épicas e melódicas, este álbum é uma jornada emocionante através das profundezas da experiência humana. Destaque para as músicas Wildest Dream, Rainmaker e Dance of the Death. Lançado em 2006, A Matter of Life and Death é um álbum conceitual que explora questões de guerra, política e moralidade. Com suas letras profundas e músicas complexas, este álbum desafia os ouvintes a refletirem sobre o mundo ao seu redor. Destaque para as músicas Different World, The Reincarnation of Benjamin Brigg e The Longest Day. Lançado em 2010, The Final Frontier é uma odisseia cósmica que explora os limites do espaço e da imaginação. Com sua mistura de músicas épicas e experimentais, este álbum leva os ouvintes a uma jornada além das estrelas, explorando novos horizontes de som e significado. Destaque para as músicas Eldorado, Coming Home e The Alchemist. Lançado em 2015, The Book of Souls é um épico musical que mergulha em temas de mitologia, história e espiritualidade. Com suas músicas expansivas e letras profundas, este álbum é uma celebração da criatividade e da paixão que continua a impulsionar o Iron Maiden adiante. Destaque para as músicas Speed of Light, Empire of the Clouds e The Red and Black. Lançado em 2021, Senjutsu marca mais uma vez a banda explorando novas fronteiras musicais. O título do álbum, que traduzido para o nosso português aqui do Brasil, ficaria algo como Tática de Guerra, que por sua vez evoca uma sensação de estratégia e habilidade, o que se reflete no profundo conteúdo encontrado nas canções. Destaque para as músicas The Riding on the Wall, Stratego, The Time Machine, Hell on Earth e Senjutsu. Mas o caminho do Iron Maiden não foi sem desafios. Como toda grande saga, houve momentos de conflito e adversidade, testando a resiliência e a determinação dos membros da banda. No entanto, em face da tempestade, o Iron Maiden permaneceu firme, unido em sua missão de levar o Heavy Metal aos confins do universo. Hoje, décadas após seu nascimento conturbado, o Iron Maiden continua a brilhar como uma estrela inextinguível no firmamento do rock. Sua música ressoa além das fronteiras do tempo e do espaço, inspirando legiões de fãs em todo o mundo a levantarem suas vozes em um coro de devoção e admiração. Assim, a história do Iron Maiden é mais do que uma simples narrativa de uma banda de rock. É uma epopeia emocionante, repleta de paixão, poder e glória. Uma história que ecoa através dos séculos, nos lembrando do poder transformador da música e do indomável espírito humano. Olha só, eu vou deixar um link na descrição com diversos produtos muito bacanas com a marca Iron Maiden. Clica lá, hein? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Ainda não se inscreveu? Aproveita, se inscreve no canal e ative o sininho para receber uma notificação de quando uma nova história chegar por aqui.